Oi, bem, eu tô falando baixinho aqui, tô na biblioteca e você sabe, na biblioteca a gente tem que falar baixo. Bem-vindos ao Estúdio Vlog na biblioteca, esse ambiente é inédito, então é um aspecto que vocês gostam. É, hoje eu vou te ensinar no processo civil e eu tô contando dois dias de estudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.